Olá galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje temos novidades sobre a próxima season que vai rolar dentro do Pokémon GO. Então a gente tem um vídeo aqui que a gente compartilhou, muito básico, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês aqui a questão da introdução à nova temporada. A temporada da luz. Esse vai ser o novo nome, tá? Então a gente pode ver aí o sol e a lua, Sun & Moon, que é um jogo da franquia. Então a gente vai ter em breve, né? Essa aqui vai ser a temporada do Lite, o que é bem interessante. E a gente também vai ter mais novidades chegando por aí, né? Isso aí somente é um pequeno spoiler do que tá chegando. Então o que a gente pode esperar, né? A gente vai ter todos os anúncios relacionados quais vão ser o bônus da temporada da luz. Quais vão ser aí os eventos e as mudanças. Porque, por exemplo, a gente tem agora, na temporada do GO, a gente tem algumas coisas que estão em vigor agora. Como, por exemplo, se você fizer a troca com alguém, você tem o doce XL garantido. Você tem duas trocas diárias por dia. Enfim, todas essas coisas vão mudar e vão vir outras coisas na temporada da luz. E no caso, a gente tem também alguns Pokémon que podem vir por conta disso. Se a gente entrar aqui no site do Pokémon Bulbapidia, ele fala um pouquinho do Pokémon Sun & Moon. Então a gente tem aqui as duas capas, tá? Dos dois Pokémon estrelas de cada um deles, né? Esse aqui é o Sun. E a gente também tem aqui o Moon, que é relacionado aí... Deixa eu ver um pouquinho maior pra vocês. Que é um jogo que foi lançado até que não muito tarde, né? 2016. Então a gente tem os dois aí que são dessa franquia... Dessa franquia não, né? Dessa temporada do Pokémon, tá? É do 3DS. Então a gente tem muitas coisas relacionadas a esse novo etapa, tá? Por exemplo, a gente tem aqui versões que são exclusivas dependendo aí do que você estiver jogando. Por exemplo, do Sun, a gente tem o Vulpik de Alola, né? Do Moon, a gente tem o Sanchuru de Alola. Então a gente tem também aí, por exemplo, as Ultras Bestas que foram introduzidas, né? Então aqui tem o Buzzhole, né? Tem aí a Peromosa. Então todos eles aí vão aparecer em algum tipo de evento, com certeza, tá? Então a gente já tem muitos Pokémon colocados como o Sheldon, tem Cranidos, tem Archeen. Então tem muitas coisas que estão sendo feitas. Por exemplo, a gente teve um evento, né? A evolução do Rufflet. Então a Ana a gente realmente tem preparado muito isso pra trazer outras coisas, tá? Tem dois Pokémon que a gente ainda não falou. E também é um pouquinho mais, né? Tirando aí os dois, o Sol e a Lua. A gente também tem dois Pokémon aqui que realmente ainda não foram colocados, tá? Então tem também esse daqui, né? Que é um Pokémon que vai ser ainda colocado, que é a Kartana. E a gente também tem esse daqui, né? Que é a Celestila, né? No nome dela aí. Então são dois Pokémon que vão ser provavelmente no futuro do Pokémon Go em breve, beleza? A gente ainda vai ter todas as informações aqui no canal. Então pra você não perder nada, o seu sininho ativo é muito importante. Assim você é sempre o primeiro a saber o que tá acontecendo por aqui. E também você tá inscrito, né? Inscrito é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, galera. O que vocês acharam da temporada da luz? Tão esperançosos? Tão aí animados? Tamo junto. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.